O que é que Ronaldo está juntamente com Quaresma Nesta zona de passagem Ronaldo, preparado para este jogo hoje? Desde que estou em Espanha Diz-me um jogador que ha marcado mais goles que eu Fora de casa Uno Não tienes Se c'è qualcosa que te contraddistingue Que sempre hai segnato moltíssimi gols Andai Eai O que está afetando o escândalo de corrupção da FIFA a os jogadores no campo de jogo? É algo que preocupa? Querés que te seja sincero? Sim. A mim não me preocupa nada. Sabes que não se creia, é difícil crecerlo. Todo mundo está falando disso. Sim, mas eu não falo sobre isso. Cristiano, uma das coisas relacionadas que se fala sobre isso é o Mundial de Catar. Muitos esportistas dizem que jogar... A ver, uma coisa, espera, a ver... Estamos aqui falando de um lançamento de... Eu não posso falar assim. De uma linha de... De um... 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 O outro é como um commander no campo de playa. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me free To a new tomorrow